Entendi. E os protetores que a galera usa pra tentar evitar essas coisas aí? Tem gente que é contra usar e tem gente que usa pra caramba. Então, vamos ver assim, qual a parte que o pessoal... Antigamente, hoje em dia já tá mudando um pouco, o pessoal se preocupava muito com o fígado. Sim. O fígado é um órgão que aguenta pancada pra caramba. Regenera, né? Regenera. E fora isso, que às vezes você tá tomando algo pra estimular o fígado, sendo que só a substância passa pelo fígado que você tá tomando. E às vezes não é a substância correta de você jogar junto a parada, você tá prejudicando até o metabolismo dela. Ou às vezes tá acelerando a saída dela e você não tá aproveitando o efeito dela e talvez ele não esteja fazendo essa proteção que a pessoa acha. E você proteger o fígado, cara, às vezes algumas células devem morrer no seu corpo. Elas foram feitas pra morrer. Sim. Então quando você impede o processo natural da morte celular, você começa a chegar muito perto de um câncer, cara. Que é uma célula imortal. Caramba. Entendeu? Então esse negócio, ah, vou protocolo de rejuvenescimento, anti-age, o caramba, eu sou sempre cabreiro. Porque toda vez que a gente tentou fazer isso, viu que você tem, às vezes, o início de uma célula cancerígena ali. Caramba. Tem um experimento com N-acetilcisteína, que eles, é o NAC, né? Muita gente usa. Sim. Eles pegaram ratinhos, simularam alguns ratinhos fumando, e outros sem fumar. E foram vendo o pulmão desses ratos. Com o passar do tempo, eles viram que os que estavam no ambiente, simulavam que estariam fumando, e usando o NAC, eles tiveram ali seu pulmão protegido. Normal. Só que, com o passar do tempo, e os outros, não estavam legais. Só que, com o passar do tempo, eles viram que, mesmo esses ratinhos, estavam desenvolvendo células cancerígenas. Porque aquele antioxidante estava evitando umas células caminhassem para a morte. Elas não estavam, e estavam tendo mutações, e começaram a gerar um processo cancerígeno. Olha o perigo, hein, ó. Não, não estou falando que o NAC vai dar canção. Sim, sim. Tem um protetor hepático muito famoso, que ele é retirado da bile do urso negro, que é o Tudica. Ele é o melhor hepato protetor do mundo. Só que o uso contínuo dele, viram que também pode surgir o câncer ali no fígado. Caramba. Então, nem tudo que te protege... É, que você achar, eu vou usar o protetor, e muitas vezes... É, pessoal, pensa o seguinte, nosso corpo é incrível. Ele foi moldado há décadas, séculos ali, na evolução. Então, quando você tenta alterar algum processo, esse processo já passou por uma aprovação da sobrevivência. Então, você está mexendo com algo muito esquisito. Talvez você esteja fazendo o processo de uma nova evolução e você nem está percebendo isso. Pior que é mesmo, pior que é mesmo. Aí você vai contar para... Não vai ter para contar para ninguém, né? Você vai embora. Vai embora, vai embora. Vai para o mundo quântico. Estava falando para o meu filho esses dias. Você não vira estrelinha, filho. Você vai para o mundo quântico. Mudando o negócio. Está ficando tecnológico. Pior que é mesmo.